Meu nome é Taiguara Borges, moro na comunidade do Aldo Zé Bonifácio. E há duas semanas atrás tive uma experiência horrível. Uma dor da perda de dois amigos para o coronavírus. Foi devastador. Eu peço para os meus amigos e a todos vocês que fiquem em casa. Essa é a única solução para a gente salvar vidas. E breve, breve, breve estaremos nos abraçando, fazendo muito samba e confraternizando essa vitória. Vamos superar sim o coronavírus. Vamos ficar em casa para salvar nossas vidas e as vidas dos nossos irmãos. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Vai passar.